e fala aí seus patina cês tão bom vão cair aqui no cemitério não vou nem pegar mas só modo clássico mesmo já vou cair aqui no cemitério que aqui é bom de eu sei onde que tem a prancha ali né eu vou pegar essa arma aqui é um pratinho comigo ele vai aprender ele mandou cair junto comigo e aqui já tem uma prancha ali né então já vamos testar aí como é que funciona essa plataforma de lançamento eu ainda não testei tem a granada também de luz né acho que é para bom eu joguei também muito contrai então eu acho que é para poder deixar a visão da pessoa pessoa cega né quando você atirar vamos lá até a prancha aqui eu vou pegar essa prancha acelerar vamos ver o que que acontece e olha não preciso de carro né não preciso de carro para quem falou precisava de carro aí que lançava o dia é isso velho caraca vai mandando a trancha mesmo a não platina me deixa testar um negócio aqui velho engraçado a não ver a mão do clássico eu não digo eu não faço ele não era uma do clássico mano a porra velho caralho o que não sei cinco partes tem que jogar agora para recuperar e bom galera já começando outro aqui agora tô bem desanimado já e bosta pegar direto a prancha aqui vambora acelera bem nossa senhora a distância que eu fui velho caramba vai me levar do outro lado do mapa e olha isso velho olha onde eu fui cair o caralho Manuco para não falar tá porra eu falar caralho aí falei os dois adiantou nada vamos lá vamos pegar esse cara aqui vou voltar lá porque eu gostei demais me apaixonei top demais ele imagina você fugir de alguém desse trem velho como que o cara vai te alcançar nunca é louco pode tirar os carros do novo agora eu vou jogar só dinheiro de prancha e acelerar aqui né E aí E aí eu vou usar essa aqui para onde que vai essa aqui você vai chegar lá para mim não vai ficar também ó o outro drama vamos cemitério mesmo é um cemitério vixi passei direto caraca olha para vocês tem uma ideia a distância que manda a gente esse negócio ele imagina você pegar safe velho Nossa você nunca mais vai morrer não sei Platinho nunca mais pode esquecer morrer na plancha eu morri na para morrer no gás nunca mais vai morrer no gás já era agora que eu faço a tática do gás mesmo vou pegar mestre de novo bom ia né porque faltava 80 pontos agora falta 200 pontos o cara de jogo desgraçado vi que eu achei estranho lá no lobby aqui a granada de luz vamos lá já vamos ver como é que funciona aqui sabe vou ficar cego aqui vamos ver se negócio se dane e não funcionou não só com efeito não funcionando em mim só nos outros não testar para ver um caindo aqui já na pega aqui tem um povo lutando ali eu já achei outra granada eu vou direto lá porque eu quero ver como é que funciona esse negócio o cara vai ficar cego o cara vai explodir o que que vai acontecer né carro lento meu Deus do céu nem para ter uma plataforma que agora e lá tem a bota também né galera tem a bota aí de de salto né Nossa imagina você fugir de um clave pode vir de lança agora só bosta pode vir de lança agora é o gato eu gosto tinha e pode vir de lança eu dou um pulão aqui pega pra gente tá obrigado que já era ali achei não jogar a granada ele vamos ver o que vai acontecer cadê ele tem um ali tem outra que eu jogar nele aqui e pega a granada caramba aqui ó vai dar certinho será que vai escudir ou vai ficar cego e aí a gente vai ver velho eu vou ficar ficou cego no mate eu não sei o que ficou cego mano que top velho a um cara pegar o cara mirando de lança agora filho já era e aí a nossa matei ainda mentira mentira matei o cara ainda você é louco mano nossa 30 minhas assistindo 29 agora você tá louco cara caramba mano top de marca de as bota eu quero a bota e aí galera já deu para mim saber mais ou menos bota nós já sabe como é que é né tem a o modo saldo explosivo lá na galera então todo mundo já conhece a bota a bota a bota caralho só dá capa velho caraca nossa vou fazer muito aqui ó ficou um set de HP fazer muito aqui eu conheço velho do seu gostei demais velho parabéns galera ficou muito top velho muito top vamos lá vamos lá galera entra no jogo vamos se divertir nesse negócio que eu tô pedindo mais velho se inscreve no canal e compartilhe com seus amigos manda se inscrever em tchau obrigado fui